Esse dia de hoje, dia 6 de junho, foi deliberado na Assembleia anterior Assembleia esta que analisou e avaliou a incompetência e a irresponsabilidade e o caráter criminoso do governo Robson e da Secretaria de Administração através do senhor Secretaria de Administração Cristiano Feitosa que tiveram 60 dias determinados pelo Tribunal de Contas para regularizar a situação dos funcionários da educação especificamente os GNOs, o segmento mais vulnerável da nossa categoria onde não sabemos porquê, nós nem sabemos porque não é de competência dos servidores saber se o salário que eles estão recebendo é legal ou ilegal, a forma quem tem que saber disso é o governo que tem um aparato jurídico e que deve dizer para ele o que tem que ser feito para que as coisas funcionem de forma legal portanto nós não queremos nem saber aqui de Tribunal de Contas nós queremos saber do governo Robson que cometeu o maior crime do seu governo diante de tantos crimes que esse governo Robson tem cometido contra os servidores desse estado que é subtrair o salário dos funcionários, aqueles que ganham menos claro que nós estamos aqui neste ato, vamos continuar na luta para garantir a reversão desse grave crime cometido por esse governo Robson e portanto nós asseguramos aos funcionários, GNOs, que nós vamos reverter o quanto antes já está sendo discutido o projeto de lei para mandar para a Assembleia Legislativa e assim ser aprovado e regularizar essa situação Música Música Música